Você sonhou com gafanhotos pretos? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com gafanhotos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. O que significa esse sonho? Eu sonhei repetidas vezes há mais de 10 anos com um enxame de gafanhotos pretos saindo pelo cano do meu banheiro. Mas aí que está o mais estranho. Neste sonho eu sempre tenho um cavalo tentando convencer a todos de que eles existem. Este mesmo cavalo sempre leva em sua boca algum tipo de comida que os atrai. Quando isso acontece, todas as pessoas veem isto acontecendo, mas não se importam. Somente eu e o cavalo sabemos que isso é um grande problema. Parece loucura, mas como falei tenho que deixar o meu relato. Saberia me dizer o que pode ser isso? Bom, quando eu interpreto um sonho eu sempre procuro trazer algum tipo de solução. Porque quando José, lá naquele tempo do grande faraó, José, filho de Jacó, interpretou o sonho do faraó, o José tinha uma solução para os problemas apresentados lá no sonho do faraó. Então não adianta interpretar um sonho se você não pode acrescentar com algo a mais como alternativas ali para que a pessoa possa se beneficiar positivamente. Esse sonho está apresentando gafanhotos pretos e esse sonho se repete. Então representa que alguma coisa oculta ali pode estar interseccionando o seu astral, a sua vida. Você poderia apresentar um potencial mais qualificado e mais ampla sociedade aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Você poderia ser mais producente, mais percebido, mais destacado, mas esses gafanhotos pretos representam um poder oculto, sorrateiro, difícil de lidar. Porque se era um enxame, para qualquer ser humano lidar com um enxame de gafanhotos pretos é muito difícil. Então você precisa de ajuda. O que você precisa fazer? Desenvolver o seu eu interior e expandir a sua consciência. Mas este é um processo que pode levar sete anos porque não são coisas simples. Existem pessoas que romantizam esse assunto, mas eles são extremamente complexos. Desenvolvimento interior e expansão da consciência. Então é o meu conselho para que você trabalhe com arquétipos. Porque daí você vai se pôr na rota da assertividade e vai começar a cortar o poder gradativamente. Gradativamente você vai se desvinculando de coisas negativas e prejudiciais que tiram o brilho da sua pessoa. Ofuscam a sua verdadeira personalidade. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Boxpot, onde todos os meus ídios estão em ordem alfabética. Ali você encontra playlists que falam sobre arquétipos. Arquétipo da águia, por exemplo. Você precisa ampliar a sua ótica, o seu campo de visão para pelo menos 360 graus. Para você conhecer o que acontece aí consigo mesmo. Você precisa entrar num processo de autoconsciência. E pode começar isso utilizando arquétipos. Baixe na tela de fundo do seu celular a imagem de uma águia que você gosta. Ou a imagem de um falcão, o falcão gerifalte. Quando você faz isso, o seu subconsciente recebe mensagens específicas. O seu subconsciente é ultrapoderoso. Ele já sabe como deve proceder na automaticidade. Porque ele vai entender esse seu gesto, essa sua ação de ter uma ave de rapina na tela de fundo do seu celular. Ele vai entender ali que deve executar um processo, um programa na sua vida. E a sua psique será remexida. Ali é o início. Ali é onde você começa a se livrar desses gafanhotos que perseguiram você por bastante tempo. Bom, o cavalo ali pode simbolizar a necessidade de reconhecimento ou compreensão de algo importante na sua vida. Com certeza, esse cavalo representa um cargo. Representa elevação profissional. Representa ascensão ali. O cavalo tem dificuldade de se expressar porque existe algo oculto que intersecciona no seu espiritual e no seu astral. Bom, por uma via um pouco mais remota, mas também possível, pode também um sonho como esse denunciar crença limitante. Para onde você vai, você leva uma crença limitante e ela não deixa você crescer. Pode também ser isso. Para onde você vai, é por isso que por anos seguidos você sonha que os gafanhotos estão aí atrapalhando. Bom, assuntos como crenças limitantes e auto-sabotagem, você também precisa prestar atenção a assuntos como este. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem também playlists que falam de auto-sabotagem, de crenças limitantes. Bom, o sonho pode sugerir uma sensação de isolamento e incompreensão com relação a desafios que você enfrenta. Por que que você tem dificuldade de entender certas coisas? Porque algo está interseccionado ao seu astral. Algo precisa ser eliminado da sua vida, para que você tenha visibilidade. É como um carro que está andando aí na chuva, e a chuva é tão grossa que a pessoa não consegue enxergar. É isso que acontece. Bom, a ideia de comida ali, que atrai as pessoas, pode representar a tentativa de chamar a atenção para algo vital e imprescindível. Mas que está sendo ignorada a falta de preocupação das outras pessoas. Você também não tem conseguido ali pessoas verdadeiramente cristãs. Porque você pode já ter apresentado os seus problemas para um ou mais pessoas. Mas, infelizmente, não foram as pessoas ideais. Infelizmente. Mas, sorte sua é que você chegou no meu canal. Para você, esse sonho representa sorte grande, porque você chegou aqui. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos. É isso.